Deixe chegar, deixe chegar Vem gente lá de Vitora, vem gente do Chuaceiro, vem gente lá de Salgueiro, vem gente foi lá de Glória Vem gente lá de Otola, vem gente de Quigapá, gente de Yamapá, dizendo paga o balão Vamos soltar o balão pra ver o menino brincar Deixe chegar, deixe chegar Vem gente de Cabralbó, vem gente de Caruaru, vem gente de Novo Exu, gente de Maceió, vem gente de Sanharó Vem gente do Paraná, gente de Quigapá, vem gente correndo então, dizendo salto o balão e ver o menino brincar Vem gente lá de Olinda, gente ruim de Juazeiro Vem gente lá de Salveiro, gente que sempre brinda Gente que ainda pinda, gente que ia de dançar Gente que ia de pular, deixando o barco do balão Vamos soltar o balão pra ver o menino virar Deixe chegar, deixe chegar, deixe chegar o servão pra gente, solta o balão e vê o menino brincar. Deixe chegar, deixe chegar, vai esse é pouco ritmado, é um pouco de castanha, quando o pé do outro ganha, canta o grande improvisado, bonito, maravilhado, eu daqui, você de lá, pode entrar, me segure lá o rojame, vamos soltar o balão e vê o menino brincar. Deixe chegar, deixe chegar, deixe chegar, deixe chegar o servão pra gente, solta o balão e vê o menino brincar. Deixe chegar, deixe chegar, vai se cantar animado, vai se atirar no padeiro, vai se passar de maneiro, bonito e maravilhado, de final de lado, eu daqui, você de lá, pode entrar, me segure lá, tem o coitado, pegão, vamos soltar o balão e vê o menino brincar. Deixe chegar, deixe chegar, deixa chegar o servão pra gente, solta o balão e vê o menino brincar. Deixe chegar, deixe chegar, deixe chegar o servão pra gente, solta o balão e vê o menino brincar. Deixe chegar, deixe chegar, vai se chegar o servão pra gente, solta o balão e vê o menino brincar. Deixe chegar, deixe chegar, deixe chegar, deixe chegar o servão pra gente, solta o balão e vê o menino brincar.